Salve galera, salve visitantes, beleza, Lord Brian de volta aqui com o Planet Zoo, sejam muito bem vindos para mais um dia aqui no nosso zoológico, estamos na nossa fazendinha, onde tem aí uma quantidade muito grande de pessoas que entram no viveiro e jogam lixo no chão galera, olha aqui ó, vandalismo, vamos trocar aqui ó, substituir por 10, trocamos, a água desse lago estava suja galera, as estações de tratamento de água não estavam atingindo esse lago, então eu coloquei aqui ó, uma estação de tratamento de água e o lago voltou a ficar transparente, então aí o estado dos animais vai melhorar, já voltou a ficar verdinho, tudo verdinho, beleza, Temos galinhas, burros, ovelhas e porcos andando por aqui, se bem que eu acho que porco a gente só tem um, tá aqui o porco, vamos ver como é que está a situação dele, já virou idoso galera, ele já virou idoso, mas ele está felizão, e temos gente protestando aqui, o que que é aí? Galera, a Zoe não está legal, as galinhas não estão legal, vamos dar uma olhada aí na Zoe, o que que está acontecendo aí com a Zoe, nutrição ruim, a qualidade da última refeição não estava lá grande coisa, limpeza da última bebida galera, então é aquilo que eu falei, Quando ela beber de novo, isso aqui vai melhorar, então a gente tem que torcer para ela sentir sede e beber água de novo, que vai ficar tudo bem, a Zoe vai melhorar, e as galinhas pelo que eu vi também estão ruins, você é muito bem vindo, vou pedindo apenas o seu like, deixa agora para não esquecer depois, aproveite para conferir se está inscrito no canal, nos meus três canais, olha aí galera, a galinha está péssima, quando beber água de novo vai ficar bem, É a nutrição, a qualidade da última refeição, não foi muito boa, bem, vamos esperar, talvez melhore quando ela beba, quando ela beber, O espantalho aqui foi destruído pelos animais, mas é para isso que ele está aí mesmo, Galera, me siga no Tik Tok, Lord Brian Underline Channel, olha a imagem aparecendo aí, e aproveito para divulgar que eu tenho três canais, então talvez você não conheça meus outros canais, São três, o primeiro é o Lord Brian, depois eu tenho o canal do Conde Brian, e eu tenho esse aqui que é o Lord Simulator, está interessado, dá uma passeadinha neles, o link deles está na descrição do vídeo, Olha aí galera, o burrinho que nasceu com mutação genética, olha aí, malhadinho, Ele está com bem estar meio mais ou menos também, também porque bebeu a água suja, agora a gente tem que aguardar, eles beberem novamente, só quando eles beberem de novo, Provavelmente ele vai ficar igual o Chris, olha, o Chris está com as mesmas coisas dele, o habitat não está muito limpo, Então eu vou contratar aqui mais um tratador, Ó, tratador, E vou contratar mais um zelador, E vou contratar mais um segurança galera, Evitar que as pessoas também façam vandalismo, Ih, o que que houve? Já pegou? Caramba, é ladra cara, Você está doido? Eu coloquei e já tinha uma ladrazinha, Pô, e ela corre pouco, ela é gorducha cara, Vamos ver o que que vai rolar, eu nunca vi isso, Ih, cara, está dando um perdido na polícia cara, Já deu, Vamos ver o que passa pela cabeça dessa mulher, Me acabei, por que estão protestando? Aquele guarda deve estar perseguindo alguém, mas está perseguindo é você, Que doideira, Qual era esse guarda aqui galera, que guarda ruim mano, Expulsar grupo de visitantes, perseguir pungilista, Eu vou botar ele para ficar aqui na fazendinha só, Desculpa galera, Mandei o guarda treinar hein, Então está aí, está treinado, vai ficar um guarda melhor, Vamos ver se o burrinho com mutação genética já melhorou, Olha, ele ainda está com o problema da qualidade da última bebida dele né, Enquanto ele não beber de novo vai continuar assim, Vamos então galera, dar uma olhada no nosso recinto brasileiro, Que a gente fez, que é esse aqui, Por enquanto ó, Vamos ver como é que estão as coisas por aqui, Nós temos aqui as capivaras né, Com 81% de bem estar, O que dá para melhorar aqui é a nutrição, A nutrição não está grande coisa, Mas também não está ruim, E o enriquecimento dá para melhorar bastante, Vamos ver se tem alguém pesquisando aí, Sobre as capivaras, Tá ó, pesquisou sobre os burrinhos, Cadê a capivara? Capivara, Tá aqui, tem gente pesquisando sobre a capivara sim, Vamos aguardar, E também galera aqui na pesquisa mecânica, Tá aí ó, Concluímos pesquisa mecânica aí, De instalação de funcionários, Vamos continuar, Pesquisando, Instalação de funcionários chegou no nível máximo, Então a gente vai tirar, Vamos botar o cara aqui para lanchonetes então, Essa daqui galera, A gente vai treinar essa funcionária aqui, Vamos começar a melhorar nossos funcionários, Os cavalos de Prezwalski, Super população galera, Esse aqui, É um macho, Tá com 4,7 anos de idade, Vamos libertar na natureza, Esse aqui tá com um foranho, É outro macho, Para a natureza também, Ficou muito hein galera, Essa fêmea tem 10,6 anos de idade, E ela só fica velha, Ih demora, demora, Então vamos deixar ela, Essa outra que tá grávida, beleza, Essa daqui tá com um problema de super população, E é macho, Ele tem galera, Cadê a idade dele? 4,4 anos, Vamos ver o macho alfa, Esse aqui é outro, De 2,5 anos, Eu vou devolver esse, Isso aqui dá muito ponto de, Muito ponto de conservação, Olha aí, Vamos ver se o macho alfa, Tá por aqui, Esse é o alfa, 7,4 anos, Ele ainda é jovem, E esse tá lutando com ele, Ó, Vamos devolver para a natureza também, É, são muitos hein galera, Já é idoso, Vou devolver para a natureza, Esse aqui tá grávida, Foranho, Mais um macho, 4,4 anos, Vou devolver para a natureza, Olha a situação galera, Eu fico com muito cavalo, Essa aqui é uma fêmea, Outra fêmea, Foranho, Devolvi, Mais uma fêmea, Eu vou devolver essa para a natureza, Tá com muita também, Essa tá grávida, Não pode ser devolvida, Não pode ser devolvida, O macho alfa, Tá aqui, Mais uma fêmea, Que eu vou devolver para a natureza, Isso a gente fez muito ponto aí, Agora acho que aliviou bastante, Bem melhor, Resolvemos aqui o problema, Vamos ver como é que estão os nossos elefantes galera, Os elefantes estão bem, Qualidade da última refeição, Pode melhorar, Vamos mandar pesquisar sobre os elefantes, Eu acho que é assim que melhora, A qualidade da refeição, E também mandando os caras treinarem né, Cadê o elefante, Cadê o elefante que eu não vi, Ué, Tô cego, Ou não tem elefante aqui cara, Anta, Babirusa, Búfalo, Ah tá aqui, Vou mandar, Esse cara aqui que tá 3 estrelas, Pesquisar sobre os elefantes, Vou pegar, Essa Zelda Huffing, Vou mandar ela treinar, Pronto, Ela também está treinando, Melhorando aí a situação, Os búfalos galera, Tô com 81%, A refeição também não, Não foi boa, Eu não sei se é treinando funcionário, Que melhora a qualidade da refeição, As antas malaias, Elas estão com super população hein, Essa tem 5,9 anos, E elas ficam idosas, Falta muito, Então essa aqui deixa, Esse daqui ó, Esse daqui já pode ir embora, Agora vamos ver mais os machos né, Foraner, Foraner, Tá com quantos anos, 5,9, Vai devolver, Esse aqui é um macho, Tá com 18 anos, E tem esse outro, Que tá de Foranio, Que tem 11 anos, Esse aqui galera, Ele já, Não vai demorar muito, Ele já vai ficar idoso, Tá, Mas eu vou me livrar desse, Se eu exagerei não hein, Não sobrou quase nenhuma anta, Qualidade da refeição, O único problema, Galera, Acho que acabei com as antas hein, Vamos fazer o seguinte, Eu vou devolver esse para a natureza, E a gente vai comprar, Antamalaia, Novamente, Mas antes eu vou dar uma passada aqui, Para conferir, Opa, Pesquisou sobre a capivara, Beleza, O Antamalaia, A gente tem um machinho, Em crescimento galera, Ele tá com o social ruim hein, Claro, A gente, Se desfez do, Pai da mãe, De todo mundo, É um machinho, Vamos botar aqui uma fêmea galera, Que vai ficar com ele, Eu não vi que tinha um filhote, Então vamos lá, Antamalaia, Tem aqui uma fêmea bacana, De 12 anos de idade, Vamos botar ela, Ela vai fazer par com ele, E ai, Depois ele vai procriar com ela, Quando ele ficar adulto, E ai, Vamos ver se melhora a situação dele, Então ai, Os animais, Os búfalos, Os bezerros, Vamos ver aqui os, Os, Rinocerontes asiáticos, Galera, Olha os babirusa, Isso ai procria pra caramba hein, 16,3 anos de idade, Eu vou me desfazer desse, 12,8 anos, 12,8 anos, Deixa, Foranho, Já me desfaz, Essa daqui, Foranho, Também vou me desfazer, Foranho, Vai ficar macho, Vai ficar macho galera, E, Vou me desfazer, Esse aqui é o macho alfa, Esse é o macho alfa, Ciri, Ainda é jovem galera, Temos essa fêmea aqui, Temos uma outra fêmea aqui, Que eu vou me desfazer, Não, não, Não vou não, Essa eu vou me desfazer, E essa aqui de 12,8 anos, Vou me desfazer também, Aí ficou essa quantidade, De babirus aqui ó, Vem de tarde eles, Ficou legal, O único problema, É a última refeição, Tá todo mundo, Não curtindo, A última refeição né, Vem aqui, Rinoceronte, Indiano, Tá com 92% aí, De, Bem estar, Tem um filhotinho, Que tá em crescimento, Uma fêmea, Quando ela ficar adulta, A gente vai ter que se desfazer dela, Porque, Nem duas fêmeas se toleram, 92% aqui ó, Vamos ver, Os crocodilos de água salgada, Crocodilos de água salgada, E aqui são os babirusa né, Crocodilos de água salgada, É aqui, Tá aqui ó, Tô no fundo hein, Tá com 94%, Porque os filhotes ainda não cresceram, Quando esses filhotes ficarem adultos, É, Aí vai ter problema, Esse aqui já tem 11 anos de idade, E ainda é considerado filhote hein, Olha só, Ele só fica na maturidade, Lá pros 15, Quase que nem um ser humano hein, Demorado assim, Vida, É, vive muito né, Então tá aí, Tá tudo bem, Com os crocodilos de água salgada, Tem gente olhando, Não tem vendedor na lojinha, Seria legal, Seria legal ter aqui uma instalação, De funcionário galera, Seria legal eu ter um caminho, Pra cortar aqui ó, Mas eu consegui bloquear tudo né, Impressionante, Bom, Vou tirar esse daqui, Tenho certeza que isso aqui, Não tá servindo pra nada, E, vou botar um caminho, Aqui ó, De funcionário, Vou tentar fazer, Chegar ali, Mas não vai dar, Aqui deu, Aqui deu, Pronto galera, Fizemos aqui então, Um caminho aí, Dos funcionários, Pra fazer com que eles cheguem, Mais rápido, Cheguem mais rápido, Cheguem mais rápido, Aqui ó, E aí, O vendedor, Quando for descansar, Ele volta mais rápido, Ele vai lá, Pra salinha de descanso, E chega mais rápido, Já voltou, Já tá vendendo, Cosmic Cow, Tá vendendo aí, Cosmic Cow, Vamos voltar lá, Pra fazendinha, Pra ver se os bichos, Já beberam água, Água limpa, Olha a fazendinha aqui, Mais uma vez, Tá gostando do vídeo, Tá com aquele sorrisinho, No canto da boca, Felizinho, Se divertindo, Deixa o like, Que é de graça, E você me ajuda, Eu divirto você, Faço esses conteúdos, E você deixa só o like, Eu acho que é uma troca justa, Então tá aí ó galera, A galera já tá bebendo aqui da água, Olha como já mudou ó, Bem-estar já foi pro alto, A galinha, Vamos ver, A galinha tava bem ruim, Também ó, Problema era só água, E essa tal da última refeição, Como é que melhora a refeição, Talvez seja treinando aí, Os funcionários, Vamos aqui galera, Ver na, No treinamento veterinário, Então tá aí ó, Elefante, Já concluiu mais um nível, Tá treinando, Capivara tá treinando, Conhecer mais sobre elefante, Esse aqui tá, Conhecendo mais sobre burrinho, Margo sharp, Eu vou trocar, Ó, Ovelha, Ninguém tá, Sacando nada de ovelha, Então, Vamos jogar o margo, Pra treinar, Sobre ovelha galera, Pronto, Bem galera, Agora a gente já tem funcionário, Que entende alguma coisa de Capivara, Então a gente vem aqui em, Habitat, Enriquecimentos, A gente filtra aqui por, Espécie, Vamos botar a Capivara, E agora pintou aí ó, Mais enriquecimento aqui, Que a Capivara curte, Vou botar um esguichinho de água aqui, Jato d'água, Vou botar um mais pra lá, Esse patinho aqui, Parece que ela gosta, Vou botar mais, Pra lá, Pode fechar isso, Esguichinho d'água, Vou botar um bem aqui, Vou botar um, Um disso aqui, Mais, Bem mais pra lá, Bota dois, Um do lado do outro não, Então, Vamos trocar, Tira isso, Bota aqui a melancia, Ah, Essa coisa de folha aqui ó, Vamos botar aqui, Eu tenho certeza, E esse alimentador aqui ó, Super aquático, Não sei se vai dar, Aqui não vai dar não, Não tem profundidade esse lago, Ele teria que ser, Muito lá no fundo, Não vai rolar, Ó, Aqui até rolou, Vamos ver se deu, Deu profundidade ó, Profundidade insuficiente galera, Então esse lago, Não é fundo o suficiente, E parece que o lago, Está meio sujo, Deixa eu ver, Limpeza 75%, Ou seja, A gente vai ter que botar, Aqui atrás, A bomba de limpar a água, Da fazendinha, Não tá pegando lá, Então a gente vai ter que botar aqui, Um caminho, Aumenta o comprimento do caminho, Agora diminui o comprimento, Aqui a gente bota, É, Instalação, Isso mesmo, Tratamento de água, Ó, Pegou, Pegou lá, Pegou lá no lago, Vamos aqui clicar no lago, Para ver se ele já está, Se limpando, 74%, Não sei não hein galera, Não estou vendo ele se limpar não, Deixa eu mover, Cadê? Cadê? Ó, O ideal, Era ficar aqui ó, Vamos fazer o seguinte, Vou destruir a estrada, Vou colar no muro isso aqui, Vou girar, Aqui pegou hein, Vamos botar agora o caminho, Ó, Vamos ver se o, Agora o lago está, Limpando, 73%, Pô, Por que que não está limpando galera? Sem energia, Falta energia elétrica, Por isso, Então, Instalação, A gente vai botar aqui do energia, Eólica, Que incomoda menos, Não faz barulho, Deixa eu botar aqui do lado de cá, Pronto, Agora está funcionando, E agora sim, O lago vai limpar, Olha aí, Subindo, Beleza, Capivara, Vamos lá, Ver se elas já estão felizes aí, Se não me engano, A gente só tem duas fêmeas, Está bem feliz, Tipo, Só a refeição, Mais uma vez, O problema da refeição, É, Vamos aqui, Troca de animais, Pesquisar por capivara, Vamos botar mais uma fêmea, E mais um macho, Pronto, Vamos ver se as pessoas, Já estão, Frequentando aqui, Não tem ninguém, Vindo para cá, No máximo, Estão vindo até aqui, A gente tem que incentivar as pessoas, A seguirem, Tem que ter banquinho, Tem que ter lixeira, A partir dali, Eu já vou mudar a temática, Vamos aqui ó, Construção, Não, Vou filtrar galera, Tema, América do Sul, Está aqui ó, A partir daqui, Vai pegar esse tema aqui ó, Não, Aqui não, Vou botar lixeira, Aqui não, Vou botar lixeira, Um caminho mais alargado, Deixa eu ver, Vou botar aqui, Um caminho mais alargado ó, Para botar isso aqui, Aí ó, Que legal, Bota um aqui também, Aqui a gente bota mais um, Interessante, Aí tem que botar uma lojinha, Para cá galera, Deixa eu ver se, Vamos aqui ó, Em pesquisa, Lógico, Pesquisa mecânica, Opa, Concluiu ali mais duas pesquisas, Deixa eu ver se tem um, Que já chegou no máximo, Vamos aqui na pesquisa mecânica, Então concluiu aí, Sobre, Comidas e bebidas, Eu vou, Tirar o cara daqui, Eu vou treinar esse cara aqui ó, Vamos treinar ele, Treinamos, Eu vou pegar, A Dayana também, Eu vou também treinar ela, E também vamos aqui, Na pesquisa mecânica, Eu vou tirar daqui, E vou botar, O tema, América do Sul, Cadê? Tema sul americano, Ta ai, Só que eu, Em vez de botar ela, Vou botar esse aqui, Que tem duas estrelas, Deve ir mais rápido, E essa daqui, Eu vou só tirar, Pronto, Então ta ai, A ovelha deu cria, Cadê? Cadê? América do Sul, Então, Já tem gente aqui, Subindo a nossa escada, Aproveita da escada, Para olhar, Aqui, O urso, O urso preguiça, Já tem gente, Chegando aqui, Na pirâmide ó, Olhando daqui, As capivaras, Só que isso aqui, Vai ficar bem mais legal, Quando não tiver, Só capivara, Vamos para a zoopédia, Da capivara, Ela gosta de viver galera, Com a anta, Centro, Americana né, Pecari de colar, Lobo Guará, Tamanduá Bandeira, É muito bicho, Que ela gosta de viver, Vamos botar aqui, O pecari de colar, Então, Vamos aqui ó, Pecari de colar, Dá para pegar uma, Um casal aqui, Pronto, Peguei três, Um macho, Duas fêmeas, É enviar ao zoológico, Vamos aguardar, Ó a água ficou limpinha, O veterinário, O veterinário, Veio pegar uma capivara aqui, O que ele está indo fazer, Tratando capivara, Bem aqui pertinho ó, O piscina, Vamos ver aqui, Tratando a capivara, Tá aí ó, Uhum, 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 O que tem na capivara aí? Uhum, 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 Então tá, Então soltaram aqui os pecares de colar, Chegaram três, Uhum, 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 Que tomando banho, Se molhando, Uhum, Tecari veio ver a, A pirâmide, Uhum, 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 Misturar, Para ser um viveiro, Um misto grande, Tá aí, Tá aí, Temos banco, Lixeira, Nova temática, Temática sul-americana, Vou botar aqui uma escultura sul-americana, Assim que eu, Que eu ver uma, Tem que botar os quiosques, É, Espero que vocês tenham gostado, Esse aqui é o canal Lord Simulator, Confira aí se tá inscrito, Estamos quase muito, Muito, muito perto dos 10 mil, É, Inscritos, Talvez até quando vocês assistirem esse vídeo, Já, Tenha passado dos 10 mil, Muito obrigado a todos por isso, Convido vocês a conhecerem meus outros canais, Tá, O Conde Brian, Que tá rolando série de Ark, Tá, A gente doma muita criatura lá, Dinossauro, Dente de sabre, Mamute, Você gosta desse tipo de jogo? Sobrevivência, Com PVP, Tá bem legal, Então vai lá no canal do Conde Brian, Pra assistir, Se você gosta de, Faroeste, Cowboy, Cavalo, Fazenda galera, É, Sobrevivência no Faroeste, Red Dead Redemption 2, Séries imersivas aí, Que eu crio, Crio histórias, É, Jogo incrível, Com gráficos incríveis, O cavalo é o cavalo mais bem feito, Que eu já vi em qualquer jogo que existe, Nenhum jogo tem um cavalo tão bem feito, Quanto o cavalo do Red Dead Redemption 2, Natureza impecável, Vida Selvagem, Dá uma passada lá no canal do Lord Brian, Se inscreva, Ative o sininho, Dê uma chance, Que eu tenho certeza que você vai gostar, É, Me siga no TikTok galera, Lord Brian, Underline, Channel, Muito obrigado, Um grande abraço, Até a próxima, E valeu, Fui!